PSA clima de guerra, vem papo de invasão De um lado eram os cana e de outros alemão Os cria posicionado, pronto pra qualquer problema O sombrão articulou e deixou tudo no esquema Baqueando as alturas, pois quem tá de lá é gente Do nada vira e embolou Partemos de frente, é bala pra cima deles O vermelho morre nosso, de gato mandou Fabinho Pra pé a vazão do óleo, vamos disputar os passos Da nossa comunidade, vocês tem que sustentar Os cria puro de verdade, amarelo e TH Chocolate e Chapolin, traquinas e WL O Paraíso e Filipim, toda ação tem reação A guerra tá declarada, o poeta e o foguinho Quebrou um lá em parada, noventa do Taquipaz Veio pra caça comando, o Chapoque do Curral Do Quartel e Marimbondo Juntamos a disposição, com a vontade de vencer Em memória aos que se foram, a tropa vai se manter Rockin, Tote e Soneca, nego PLPK Da Nike será eterno, aqui no PSA Logo, logo vai chegar Liberdade pros irmão, matemático bigode LC e cachorrão, cara fina, JR RPL e o de bala, abre as grades da cadeia Pra você voltar pra casa, hoje a bala vai comer Hoje a bala vai voar É tropa do Mano Arão, o terror do Beira-Mar Hoje a bala vai comer, hoje a bala vai voar Vamos tomar Santa Lúcia, a Rodrigues IPA Hoje a bala vai comer, hoje a bala vai voar É tropa do Mano Arão, o terror do Beira-Mar Hoje a bala vai comer, hoje a bala vai voar É o bonde dos Taca-Bala, o terror do Beira-Mar E esse é clima de guerra, vem papo de invasão De um lado eram os cana e de outros alemão Os cria posicionado, pronto pra qualquer problema O sombrão articulou e deixou tudo no esquema Baqueando as alturas, pois quem tá de lá é gente Do nada vira e embolou Batemos de frente, é bala pra cima deles O vermelho morre é nosso, de gato mandou Fabinho Pra pé avasando óleo, vamos disputar o espaço Da nossa comunidade, vocês tem que sustentar Os cria puro de verdade, amarelo e TH Chocolate, Chapolin, Traquinas e WL O Pará e o Filipim, toda ação tem reação A guerra tá declarada, o Poeta e o Foguim Quebrou um lá em parada, noventa do Paqui Paz Veio pra caça comando, puxa a proque do curral Do quartel e marimbondo Juntamos a disposição, com a vontade de vencer Em memórias que se foram, a tropa vai se manter Roque em torte e soneca, nego PLPK Da Nike será eterno, aqui no PSA Logo, logo vai chegar Liberdade pros irmão, matemático, bigode LC e cachorrão, cara fina, JR PL e o de bala Abra as grades da cadeia, pra você voltar pra casa Hoje a bala vai comer, hoje a bala vai voar É a tropa do Mano Arão, o terror do Beira-Mar Hoje a bala vai comer, hoje a bala vai voar Vamos tomar Santa Lúcia, a Rodrigues e P.A Hoje a bala vai comer, hoje a bala vai voar É a tropa do Mano Arão, o terror do Beira-Mar Hoje a bala vai comer, hoje a bala vai voar É o bonde dos Taca-Bala, o terror do Beira-Mar Esse é, esse é, esse é, esse é o 2P do Dendê Tá cadentado, Luiz Alemão Aplausos 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 Aplausos